Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala com a galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, espera, 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 espera. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras têm em comum? Os dois fizeram o curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Entendeu? Um cara bacana, gente. Eu sou assim, reparou que eu gosto de conversar, né? Sim, sim. O cara, se tiver um papo legal, já me conquistou, gente. É isso aí, viu? Se tiver um papo legal, já me conquistou. Se tiver Pix, melhor ainda, né? Melhor que transferência, TED, né? Mas assim, eu tô zoando, cara. Eu sou bem assim, se eu gostar do cara... Se eu gostar, se for um papo legal... Já era. Até divide o lanche, entendeu? É dog, dog? É, cara. Não tem comigo essa, não, entendeu? Porque não adianta nada. Às vezes o cara é bom, vamos supor, o cara é bom, tem dinheiro, mas te trata mal. Não é só pegar um cara ali, mais ou menos, que é legal, bacana. Que te trata bem. Qual que é o vídeo que você mais gostou de ter feito? E qual o vídeo que mais te rendeu dinheiro? Então, eu... Igual eu falei, o X-Video mesmo, eu tô começando assim, praticamente agora. Agora que eu quero... Interimática, porque eu não quero ficar gravando com muita gente, entendeu? Entendi, você quer fazer menos. Mas assim, sem trabalhar muito, sem trabalhar muito, meu X-Video, deu pra ganhar uma graninha, entendeu? Razoável, deu pra ganhar. Mas assim, se eu começar a postar vídeo, assim, uns três vídeos na semana... Frequência, né? Cara, porque o pessoal gosta, porque eu sou todo natural. Não tem silicone, natural, entendeu? A cena, o pessoal vê eu gozando de verdade na cena, então o pessoal gosta disso. O pessoal gosta de ver... Hoje é raro uma mulher, né? Atriz, é raro pra ver uma atriz gozando, entendeu? Entendeu? Eu já gosto do negócio. Então, até então, eu quero ter pessoas bacanas ali comigo, que a gente tenha uma sintonia, entendeu? Pra poder meter e gozar. Pra ganhar dinheiro todo mundo, entendeu? Eu penso assim. É isso mesmo. Mas e a que você mais gostou de fazer, a cena? A que eu mais gostei foi lá nas Brasileirinhas. Até então, eu repeti o ator. Já gravou com o Kid? Deus o livre. Kid, Kid, que é nem dever, não cabe aí. 27 centímetros. Tem um brinquedinho dele lá, lá nas Brasileirinhas. Aí falou assim, pra fazer, não, nem olhei pro lado. Desse tamanho, torta ainda. Torta pra esquerda? É, deixa eu ver. É, pra esquerda. É, pra esquerda.